Opa, e aí abençoados, mano, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de vocês, mano, hoje é o seguinte, cara, vamos fazer aí mais um easter egg top aqui pra vocês, correto? É, mais uma montagem no caso aí, né, mano, de coisas que não tem no jogo e que seria top se viesse no jogo, certo, mano? Aqui esse serie de easter egg que a gente faz são de coisas que a gente gostaria que tivesse no jogo, mano, entendeu, rapaziada? Porque o jogo tá abandonado, né, mano, o dono do jogo aí chegar aqui na loja de roupa pra ver se eu tenho alguma roupa desbloqueada aqui, mano, né? Já já comentamos mais sobre esse caminhão aí, mano, certo, rapazes? É, fio, comenta aí. Manos, comenta aí algum easter egg que vocês queiram que eu trago aqui no Reb, mano, certo? Deixa aí nos comentários de algum easter egg aí que a gente tá trazendo aqui no jogo, mano, fechou? É, de alguma coisa que vocês gostariam que tivesse no jogo, mas não tem. E aí eu faço algumas montagens aqui, é, pra gente ver como que seria se tivesse no jogo, beleza, amiguinhos? Comentem aí que eu vou tá lendo todos os comentários aí, mano, e comenta aí que vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal, mano, certo? Porque é difícil entender os gostos de vocês, mano, eu trago vídeo de GTA, vocês pedem vídeo de rebaixadeira aqui no Brasil. Eu trago vídeo de Reb, vocês pedem vídeo de GTA, mano. Aí outros já não querem Reb, já não querem GTA, mano, querem um conteúdo diferente, aí eu não entendo vocês, cara. Rapaz, deixa aí nos comentários aí, mano, o que vocês querem que eu trago aqui no canal, mano, fechou? E é isso aí, ó, passando aqui no quebra-molas. Oxe, por que eu soltei a carretinha ali, mano? Oxe, eu soltei a carretinha lá atrás, mano. Que loucura, rapaziada, que loucura que eu fiz agora, mano. Moral, mano, esse CrossFox, esse carro é lindo, hein, mano? Só que a frente dele tá matando ele, mano, esse carro aqui, ó. Só a frente dele, mano, esse farol aqui tá horrível, ó. Meio esparramado, sei lá, mano. Tá feio, mano. Mas, de resto, fora os farol, o carro é top, mano. O carro é top, né? Vou deixar essa carretinha aqui no pátio, né, mano, de veículos. É, mano. Eu tive uma ideia aqui que eu vou fazer agora. Olha o bug que eu vou fazer agora, rapaziada. Pega a visão, mano. Vamos colocar essa carretinha bem aqui, ó. Aonde spawn no caminhão, ó. Vamos deixar bem aqui. Certo? Vamos soltar. E agora, vambora. Colocar aqui o carro aqui. Bora tentar pegar o guincho. Bora ver o que acontece, mano. Bora ver o que acontece quando a gente pega o guincho aí, né? Bora ver aí o que acontece. Bora descer aqui. E vambora pegar o guincho ali, mano. Bora pegar o guincho ali, né? Vamos subir em cima do pneu ali. Bora ver o que vai tá acontecendo aí. É, quando a gente subir em cima do pneu, será que vai pegar o caminhão, mano? Será que vai ou não, rapaziada? Vai pegar o caminhão? Deixa aí nos comentários. Será que vai bugar o jogo, mano? Não, mano. Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer, cara. Vamos esperar. Vamos aguardar, né? Vamos esperar apitar aqui pra pegar o easter egg. Eu espero que pegue, né, mano? Não bug, né? Não aconteceu nenhum bug, né? Nada do tipo. Aí, eu vou se encontrar o easter egg. E agora, mano? O que será que aconteceu? Será que spawnou em cima? Será que spawnou atrás? Será que spawnou na frente? Será que o caminhão não spawnou? Será que... O que será, mano? Deixa aí nos comentários, rapaziada. E vambora ver agora, mano. Vambora ver. Vambora vir aqui pra ver. Vambora ver. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Nooo, mano. Spawnou em cima, cara. Um pouco em cima, né? Eu acho que se a gente tivesse colocado um pouquinho pra frente. Tinha spawnado em cima, cara. Quase, mano. Olha isso. O pneu ainda ficou aqui em cima ainda. Né? A gente botou no lugar errado a carretinha, mano. Mas enfim, cara. É isso. Vambora vir aqui agora, mano. Eu vou tentar subir em cima da concessionária. Será que a gente consegue? Bora tentar subir em cima da concessionária, rapaziada. Infelizmente aí. O Reb tinha alguns bugs aí, né, mano. Infelizmente acabou tirando uns bugs da hora, mano. Que dá pra fazer várias coisas top aí. E o Sebi acabou tirando aí, né, mano. Infelizmente. Pra nossa infelicidade, né, rapazes. Mas é assim mesmo, mano. É assim mesmo. Né? Deixa eu ver como é que eu posso estar subindo em cima dessa concessionária, mano. Deixa eu ver alguma forma, mano. Deixa eu ver se dá aqui. Será que aqui dá pra subir em cima, mano? Ah, eu acho que não, cara. Deixa eu ver aqui o negócio, mano. Deixa eu ver. É, não dá pra subir aqui, não, mano. É, pra nossa infelicidade, não dá pra subir, não, rapazes. Deixa eu ver aqui. Não. Pega aí aqui. Não. Aqui assim. Pega aí. Fica aí aqui assim, ó. Ah, mano. Não sei como é que faz pra subir, não, mano. Ah, rapazes. Alguém sabe como é que sobe, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Porque eu não sei, mano, como é que sobe nesse negócio. Aí, o boneco sempre acaba caindo, mano. Infelizmente. É, mas é isso, cara. Era bom que desse pra subir, né? Antes dava pra subir de boa aqui, mano. Era a gente subir em algum lugar aqui e com... A gente pegava a Fiat Toro e a carretinha, mano. Era o bugzinho top que tinha na época. Que era a Fiat Toro e a carretinha. Era muito da hora, rapaziada. Dava pra subir. Ah, mano. Eu acho que se eu pegar a Kombi dá pra subir, mano. Vamos pegar a Kombi. Bora ver o que acontece, mano. A Kombi... Deixa eu ver. Um carro alto, mano. Um carro bem alto. Era bom que fosse um carro bem alto, cara. Pega aí. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Rapaz, já sei. Vamos pegar L200 aqui, ó. Vamos pegar L200. Cadê? L200. Aqui, ó. Vamos pegar L200. Vamos colocar um som bem alto nela. Bem alto na questão de tamanho, né? E agora até descer aqui a carretinha já, ó. Pra gente colocar L200 com som enorme. Aí em cima do caminhão guincho. E aí a gente vai conseguir subir em cima da concessionária. Mano, é. Tem que ser estratégico, cara. Tem que usar estratégia. Senão você não vai pra frente, não, mano. Arrombora. Já tá. Eu acho que tá. Os pinos maiores que tem são esses. Então bora vir ali na concessionária. Oh. Na oficina. E colocar um som aqui bem alto, cara. Bora colocar um som bem alto aqui. Bora ver aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Som aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Vamos botar o mais alto que tem, menino. Vamos botar pra estrondar tudo aí, ó. Deixa eu ver. O mais alto não é esse. Deixa eu ver. Aí, pronto. Esse aqui é o mais alto, cara. Esse é um dos melhores sons. Esse aqui não dá. Se brincar, não dá nem pra sair aqui de dentro, ó. Olha, ó. Não dá pra sair de dentro, não. Sem baixar a suspensão. Ou sem ser de frente, né. Ele vai empinar aqui, ó. Olha, ó. O grau. Chama. Empinar mais duzentos, tá doido? Olha aí, ó. Vamos parar aqui. Voltar de lé. E aí, rapaz. Ele sobe aqui agora. Show. Agora é só descer. Mano, eu não sei por que continuou com esse bug, cara. Do carro não querer ficar aqui no guincho, né, mano. Felizmente. Mas é isso. Vamos lá. Vamos levantar aqui. Será que vai dar certo, rapaz? Olha, eu acho que vai dar certo, hein, rapaziada. Eu acho que vai dar certo. Não é por nada não, mano. É aí. Olha a altura, mano. Que tá, cara. Vamos tentar subir agora. Né? Vamos mandar um pouquinho aqui com o guincho, cara. Aí a gente já deixa ele na altura máxima. Oxi, véi. Ah, não, mano. Não tô acreditando nisso, não, boy. Sem condições, boy. Sem condições, velho. Vamos lá. Eu não vou conseguir entrar no caminhão, boy. Ah, não, mano. Isso aqui só pode ser sacanagem, cara. Só pode ser sacanagem isso aqui, mano. Eu não vou conseguir entrar no caminhão, mano. Nossa, cara. Que chato, mano. Ah, vai dar um bugadão aí. Vai. Cadê? Vai, buga, buga o jogo aí. Ah, mano. Que negócio chato, cara. Olha isso, meu irmão. Ah, já sei, boy. Já sei o que eu posso fazer, ó. Aê, rapaz. Respeita. Aqui nós é o cara do caminhão de guincheiro, rapaz. Respeita. Receba. É, rapaz. Aí, ó. Foi. Agora eu vou encostar aqui, ó. Beleza. Ficou um pouquinho alto. Não ficou tão alto, não, mano. Mas eu acho que já é o suficiente, né? Vamos levantar aqui a suspensão que tá no mínimo, mano. Ah, rapaz. Agora vai, mano. Agora não tem como não ir, não, rapaziada. Agora eu acho que vai, hein. Certeza, hein. Vamos tentar subir aqui já, né? No fundo, aqui na traseira. Aí, ó. Sobe. Nossa, mano. Agora ficou tão alto que o boneco nem consegue subir, mano. Vamos descer aqui um pouquinho, né? Vou descer a parte de trás. Agora a gente sobe. Aí, aí, rapaz. Venha. Aí, aí, aí. Suba, boneco. Suba. Nossa, mano. Aí, ó. Tem que ser pela frente, mano. Aí. Agora a gente pega e levanta, mano. Aê, rapaz. Respeita. Só que eu acho que ainda não vai dar, não, hein. Eita, quase. Não. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos, mano. Conseguimos. Agora é só andar pra frente. Aê. Vamos conseguir, rapaz. É, rapaz. Respeita. Conseguimos aí, ó. Subimos aí. Em cima da concessionária, rapaz. Agora eu quero ver como é que bota carro aqui em cima, hein, mano. Será que tem como subir de carro? Acho que não, mano. Mas conseguimos subir aí, rapaziada. Uma manhã aí pra vocês subirem. Ah! Boa. Já caí fora de novo. Mas, enfim, mano. Vamos deixar de enrolação, cara. Vamos falar aí do que realmente importa, né? Que é o caminhão aí do... Do mercado, né, cara? Seria top se viesse. E cabu, mano. É isso. É. Esse caminhão aí seria bem da hora. Se tivesse, tá passando pra vocês aí, ó. A montagem que eu fiz aí, ó. Seria que da hora. Que bacana, né? Se viesse esse caminhão aí pra, tipo... É... Carregado de alimentos. Pra abastecer os mercados, né? O caminhão baú, no caso. É. Seria bem da hora, rapaziada. Seria bem top, na minha opinião. E deixe os comentários de vocês aí, beleza? Mano, esse foi o vídeo, cara. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, é nóis.